Yo! Tamo aqui de volta pra mais uma aventura em Valhai Brousada Vamos lá continuar aqui nossa sofrência nesse jogo A gente vai primeiro seguir a calda de um de vocês aí Que, aliás, já tinham falado isso na live Que eu tinha esquecido, tinha até anotado Mas também falaram nos comentários, eu nem sei se é a mesma pessoa Mas pra gente ir no trader comprar uma carne Pra habilitar o craft, se não me engano é do martelo Que falaram que é uma arma muito boa aqui do jogo, tá? A gente vai fazer isso e também vai dar mais um rolê lá pela neve Porque a gente precisa encontrar o local desse boss aí Que até agora a gente não encontrou, belezinha? Vamos nessa, mas antes eu quero agradecer gigantemente Pra você que tá acompanhando essa série Pra você que assiste os vídeos sem pular nada Se assiste do começo ao fim, você fortalece demais isso aqui Se você pula, não agradeço não E meu, muito obrigado também pra todos os membros apoiadores desse canal Vocês fortalecem muito, muito, muito isso aqui, cara Sem esperar nada em troca E por isso, o nome de todos vocês Tá passando aí na tela pra que fique imortalizado aqui no canal Belezinha? Vamos lá, brousada Primeiro eu preciso pegar Onde é que tá meu dinheiro? Meus dinheiros? Tá em gemas, eu acho Isso Bom, eu não sei quanto é que vai ser o preço disso Bora vender tudo isso aí, né? Vamos nessa E aí, João? Haldor Chapéu de Yul, não Ah, que a gente já tem Já tem carne de Ymir Deixa eu vender logo tudo que eu tenho pra vender aqui Pronto, eu tô com 6k Cara, eu vou comprar um de cada Não sei se vai habilitar as coisas, né? Vara de pesca Eu consigo craftar isso? Não, né? Eu não lembro agora Tá, vamos comprar um desse Aí, ó Esse martelo aqui Geadarte Vamos comprar isso aqui Sei lá pra que que serve isso Isso que ele pesca Compra também Tá Pedra relâmpago Ah, nossa O obliterador, cara Nossa, velho Nossa, é fácil de fazer, cara Mas, afinal de contas Pra que que serve esse item? Eu vi que o pessoal usava isso pra destruir itens Descartar Eu não sei se ele É... Recicla E também recomendaram colocar isso longe da base Porque parece que o raio danifica a base Um bagulho assim Então tá bom Legal é bonito Já vamos dar uma olhada aqui No martelão grosso Ah, são 5 Qual é, cara? Putz Tudo bem, a gente compra lá É baratinho Comprar aí 1, 2, 3, 4 5 unidades Ok, obrigado de nada Parece um chapéu essa carne Prontinho Vamos nessa Cadê? Cadê? Aqui Geadarte Tá, eu upgrade Vamos testar primeiro Porque se eu não gostar do moveset dele Nem adianta, né? Tá Esmagador Isso aqui entra na mesma build do porrente? Será? Acho que sim Move 7 é o mesmo É o mesmo Vou arriscar gastar minhas pratas Martelão grosso Deixa eu ver a diferença dele aqui Pro Pro de ferro Esmagador 73 Esmagador 35 Ué, o que que é menos? É, eu não sei se O elemento Prata Vai influenciar, né? Se não me engano Falaram que ele é muito bom Contra o lobisomem Que faz sentido, né? O lobisomem e prata Não lida muito bem Até onde eu sei, né? É, então pode ser Vamos testar, né, cara? Vamos testar Por enquanto Meu porretão de ferro Tá sendo melhor, cara Por enquanto Sim, vamos testar Bala de pescar também, né? Provavelmente tem algum Minigame, né? Pra gente Esse maluco já vem pra cá Já tô vendo Bora, bora Ah, então vaza, irmão Vaza, vaza Que eu conheço vocês Vocês vêm encher o saco Quando eu tiver Já pegando um peixinho Bora ver Tem que ser perto de algum peixe, cara Eu não tô vendo nenhum aqui Acho que tem ali Vou jogar aqui mais ou menos Não, cara Eu joguei aqui, pô Vai, puxa, miséria Ele vai enganchar no tronco Tá bom, tá bom, tá bom Puxa Pega, pega Pegou 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 Vem pro pai É, fi Nossa Errou Fugiu Adianta não A tua estamina cai Ah, mano Deixa quieto Deixa quieto Cara Até hoje Eu nunca vi nenhum jogo Talvez Estardil Valley Nenhum jogo que me desse paciência Pra pescar Sério Eu acho que eu teria mais paciência Pra pescar até na realidade Do que com esses jogos Assim Tá louco Tem não Tem paciência não, cara Só se fosse tipo uma coisa Ah, você precisa muito Esse peixe aqui Pra você fazer uma armadura Com a escama dele Pode ser que até Isso aconteça Aí eu vou ter Se não, tem não, tá Obrigado de nada Vamos lá, brozada Mais uma vez Explorar As montanhas Bora ver o que vai dar aqui Cara Eu não trouxe o ossinho não Que eu não vou pegar a prata não Eu tenho mais Quase 200 Quase 200 minérios de prata lá De boa Deixa eu ver Eu trouxe Flecha de fogo Ok Show de bola Vamos nessa Agora deixa eu ver Pra onde que a gente tem que ir Cadê você, seu dragão É pior que eu acho Que aqui tá acabando, cara Não, aqui ainda tem Vamos seguir Retão pra cá Assim mais ou menos Ai, 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 ai Vem, vem Toma ele Toma aí Rapaz Me respeita Bora lá Vamos seguir Vamos seguir Bora lá Acho que tá acabando O biominho da neve aqui, mano Opa Que susto, velho Opa Tô vindo até lobo Bora, bora Cadê o lobo Tá ali Vem lá Vem lá, globo Tome ele Sai fora, sai fora Agora eu e tu, grandão Segura 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 o grosso Agora Tomei Calma, respira 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 Bora Bora Versira Vamos Vai Bate Ah, não é possível Tu não vai me matar não, já Vai me matar, o lazarento Oxe, tá com a miséria, patrão Oxe, o que é aquilo ali? O que é aquele fogo ali, brusada? Oi? É Goblin, sim, entendi Mas não tô na planície não, tô na planície Bom, é bom que nós vamos ver se acha É cebola, é que a gente acha Não, cebola, se não me engano é na neve Mas eu não encontrei nenhuma cebola, não Vem, vem Deixa eu ver o quanto que o escudo tanca Ah, não é de nenhum estrela Acho que tanca de boa Vai Ah, qual é? Apertei o tom sem querer, cara Troféu, isca de peixe picante Apertei o botão do travante Travante, travante Apertei o botão do especial sem querer, velho Ah, nem te vi, lazarento Será que espada é melhor pra eles, cara? Vai dar ruim Vai dar ruim Calma É, então, tem uma parada ali, ó Eu vou arriscar a brousada É... deixa eu comer mais, inclusive Vou aumentar um pouco mais a vida ali Se não me engano, foi ali que disseram que a gente encontra semente de alguma coisa No acampamento dos Goblins Se não me engano Eu vou arriscar Pode ser que eu me arrependa? Tem grande chance Pega logo tudo aqui O osso não precisava, mas nós pega Tô escutando barulho de... acho que nem acampamento do Goblin, não Acho que é o das caveirinhas aqui, eu acho Ah, acho que não vale a pena, não, né? Essa caveira, velho Opa Taca, velho Taca a flechinha Toma É Mas é só um pedacinho de planície, cara Tá, vamos voltar pro... Pro objetivo inicial Quero encontrar, talvez, a localização do boss, né? Vamos ver Acho que a gente deveria se atentar em fazer essas coisas aqui, viu, mano? Essas missões da Yldie aí Seria mais... É... Mais vantajoso, eu acho Sei lá É porque eu queria só fazer essas missões Depois que a gente pegasse o poder do dragão Porque se não me falha a memória Ele é o poder que a gente... Que vai permitir Que sempre o vento fique Nas nossas costas Quando a gente estiver navegando Quando a gente estiver usando o poder, obviamente, né? Tá, eu não entendi Grande cidade, não se erguem sozinha Endurece seu coração Você que veio colonizar sua terra estranha E construa do chão pra cima Do chão pra cima Não entendi É, brozada Eu dei uma boa andada por aqui Vou só terminar isso aqui Mas me parece que o Bioma da Neve vai acabar aqui, cara Pelo menos esse, né? Talvez tenha mais... Talvez não Muito provavelmente tem mais Pelo mapa, né? Mais separado Mas por aqui eu não encontrei nada Fui na base Fui descansar também Porque o boneco já tava cansado Fui na base Pegar material pra um portal também É bom quando a gente estiver explorando Sempre estar andando com esse material O problema é que Enfim, minha logística nos jogos É horrível, cara Mas vamos lá Vamos dar um pulinho lá na frente Terminar de abrir esse restante de mapa aqui Mas Aparentemente eu não encontrei nada do boss aqui não, cara Tem alguma maneira Algum jeito mais fácil, cara Da gente É... Encontrar o boss Se vocês tem alguma dica sobre isso Coloca aí nos comentários se tiver, tá? É Aqui é só um pedacinho de planície, cara Curioso que até agora não apareceu muriçoca, né? Ixi, mano Eu queria testar matar um bicho desse, cara O problema é que vai vir tudinho, cara Deixa eu colocar um portal aqui, velho Deixa eu ver o quanto que ele vai me dar do... Ah, uma flecha de fogo causou esse dano todo? É aí, não, né? Nossa, é melhor uma flechinha de fogo, hein? Queria dizer nada, não É, não sei não Não fui eu que tirei esse dano todo dele, não, tá? Cara, eu odeio esse bioma Porque a raqueta dessas montanhas, velho Vem, vem, Jão Ah, pronto Ah, beleza, beleza Beleza, beleza Tu quer arrumar uma treta com alguém Só pra testar uma parada Vai vir um monte... Um monte de enxerilho Tá ligar aqueles vizinhos fofoqueiros Tu quebra um copo na tua casa Sai todo mundo nas calçadas Pra olhar o que que tá acontecendo na tua casa Sai, 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 sai Nossa, acabou a estamina, pai Acabou a estamina, pai Masquei, masquei Pera aí, Jão Oxi Pronto, agora vem caveira Isso, isso Briguem, briguem, briguem Isso Não, não, não Briguem, seus miseráveis Briguem Filha da mãe Calma, calma Respila, respila Tomei Certo movimento Não vale a pena De jeito nenhum, cara Será que com a lança Ele é melhor? Provavelmente, né Ah, pô Com a lança bem melhor Estudou foi a impressão minha Vai dar coice Vai dar coice agora Ei, não corra não Seja homem Respila, respila Ai, 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 ai Calma, calma, calma Tomei no bem Tomei no bem Tomei no bem Calma Calma Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Filha de lox Ah, tem a capa de lox também Ora, 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 ora Interessante Será que ela é melhor do que a Se bem que eu acho que a do lobo Ela é mais pra Pro frio, né Será Qual será o benefício dela, mano? Boa pergunta, hein Aí, falou na moriçoca, ó Ai Zerenta É, brosada A gente vai ter que voltar E vamos ter que fazer o Vamos ter que fazer o barco Pra gente vir pra cá Que é o mais próximo Bora lá Espero que eu não me arrependa Bom, eu dei uma polinha em casa aqui Pra gente fazer esse barco aí E olha o que eu já vi que tá pronto Aqui pra nós Puxa vida Tamo sem Sem nabos, ó Puxa Que tristeza Que absurdo Não é mesmo Ixi, nem todos nasceram ainda Se liga Quatrocentas cenourinhas Trezentos e setenta e oito nabos ali Ainda tem esses aqui Que não terminaram Ah, nasceu agora Pega aí E o outro Só falta esse aqui Vai lá, filhão Vai sair pra nós Trezentos e oitenta e dois nabos Quatrocentas cenouras E aí Dá pra nós brincar um pouquinho Ainda não Ok, brusada Vamos lá Fazer finalmente Esse barco aqui Desse dracar Eu acho que esse é Melhor do que o Carve, né É Isso aqui é com prego de ferro Ok Sem pregos de ferro São quarenta Madeiras de qualidade Vamos lá, né Cara, eu vou fazer o seguinte É Eu vou colocar Vou vir pra cá, ó Vou colocar Já tem um portal aqui Se não me engano, né Eu vou colocar o Pier dos barcos Por aqui Porque Ó Se eu colocar por aqui O barco Olha a volta que eu vou ter que fazer Eu vou passar pro outro lado Tá ligado? Eu tenho que vir pra cá, ó Pra torre selada Eu, ó Tenho certeza que eu vou me arrepender Desse cara Mas vamos lá Vamos lá, vamos lá Bruzada É uma noite mesmo Que nós é brabo Vamos colocar uma bancadita aqui, né Sai Ok Brusada, brusada Eu odeio navegar nesse jogo Cadê onde é que tá o É aqui, né Até parece que eu vou tá arriscando, tá Isso aqui De colocar item aqui Até parece Vamos lá, né A gente tem que ir Putz, é pra cima, campeão Aí vamos ter que ir contra o vento, né Beleza Não, não Até que tá de boa Até que tá de boa Vamos nessa Certeza, certeza Que eu vou encontrar a serpente Certeza, certeza Bom, é bom que venha mesmo Que eu quero treinar com ela Não sei se vai dar muito bom Mas nós tentamos, né Ixi Tem como passar por aqui Não, é campeão Ih, rapaz Qual é, cara Ah, você tá de boa Uai, cara Nossa Mas eu tô com a sorte, viu Mano, me fala Quão cagado você tem que ser Pra você não tá vendo nada aqui Você não tá vendo nada daqui pra cá Quão cagado você tem que ser Pra você construir o seu barco Num lago, velho Eita, jogo desgraçado Não dá pra sair por aqui, não Brusada Não dá, cara Que jogo, filha da Tá aqui agora Ele enganchando essa pedra, né Bora, suba, vai Não dá pra passar ali, não Dá não, dá não Dá não, dá não Que não vai dar, rapaz Bora, vai que dá Vai que dá Dá pra passar Dá pra passar Não encalha não Não encalha não Vai, vai Ali na frente é a mão aberta Vai Confia em tu É a mão aberta É um caramba Afunilou Ali Misera Ah, cara Aleluia, mano Aleluia, mano Aleluia Aleluia Consegui aqui, cara Pelo amor de Deus Que bagulho chato Que bagulho chato Ah, qual é Só fui falar É, agora É, agora Resta saber se a torre selada É essa que tá aí na frente Nossa, quem enxerga nada Tá preula Primeiro a gente tá pelo mini mapa Que eu não tô enxergando nada É, ó A interrogaçãozinha tá ali na frente Vamos estacionar aqui assim, ó Ok Calma, calma Parou, 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 parou Parou Ok Bom Planície, né Como sempre Bora meter um Portal aqui, né, pai Vamos nessa Não sei se eu Nossa, mano Planície A noite Mas eu tô muito Muito pedindo pra morrer Não tô? Não dá pra enxergar nada não Não, não dá não Não dá não A noite já é ruim Com essa neblina Não, não, não Deixa eu ir dormir Deixa eu ir dormir Pronto Já melhora um pouco Pra gente enxergar aqui, né, cara Você tá doido? Bora lá, brosada Ai, ai, ai Ah, beleza Pra completar Ainda tem um Spawn Dos coisas do Piche aqui, velho Nossa Eu vou tentar Ah, miséria Eu vou tentar Evitar Ah, tu tá de sacanagem Que eu vou ter que subir Por fora Escalando Não Não faz isso não Que susto Urguinho Salve, guerreiro Tô esperando Que você me salve Alto lá Viajante Esse lugar parece Um pouco mais desafiador Do que você imagina É mesmo? Não me diga Talvez seja melhor Pensar duas vezes Mas prosseguir A gente tem certeza Que seus equipamentos Estão em ordem Vamos lá Vamos lá Pegar bastante madeira Aqui Que a gente vai precisar Ixi Hum Tem até bicho Que eu nunca Nem ouvi E aí Quero fazer uma coisa Aqui primeiro Brousada Cara Isso aqui Vai dar um Trampo Da miséria Agora pergunta Eu duvido Que ele vai deixar Eu quebrar Eu sabia Mano Tem um bicho Com a cabeça De De Ah não Ixi Vai dar Mela Pô É cara Tem uns que fica Difícil você subir Justamente porque Você bate a cabeça Nas paradas Certo Certo Seria eu seguir O fluxo ali Mas eu estou vendo Alguns Alguns modos Alguns meios De Burlar E tentar fazer Mas Menos demorado Já não Dá Aqui Dá Não Dá Não É Então Aqui já Não Pega Mas Bancada Seria louco Mano Eu estou Eu juro Para vocês Eu estou Nisso aqui Só para Olhar Realmente A A recompensa Disso Cara Dá para Entrar Aqui Já Eu sei Que Eu vou Morrer Pelo nível Dos bichos Que eu estou Vendo Aí Já Caramba O cara Não enxerga Nada Não é Se o cara Cai Aqui Não dá Pera aí É Eu sei Que eu vou Morrer Aqui Isso é Óbvio Ué Tem maluco Ali Já Muito Provavelmente Eu vou Me arrepender Ele Não Deixa Passar Por Aqui Não Só Toma Da Armadilha Cara Bota Frango Foi tudo Que está Nossa Vem Jão Vai Taca Taca Isso Tá De sacanagem Nossa Mano Bora lá Filhão Vamos lá Na moral Joga Beleza Quebrou Portão 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 de ferro Eu consigo quebrar Isso Ok Oh caramba Vamos lá Vamos lá Vamos lá Filhão Beleza O que tem aqui Cevada Nossa Nossa Finalmente Finalmente Vinho Vinho de cevada Aleluia Consegui quebrar Com a espada Não Tem que ser Capricareta Mesmo Agora Volta Para cá Bora Bora Filha da mãe Vou correr Para onde Seu lazarento Agora O que é isso Aqui Cara Esse bagulho Aqui Mano Como que não acionou A armadilha em mim Isso aqui Como que não acionou A armadilha em mim A lógica Seria Eu imaginei Que tem uma armadilha Sendo bem sério Mas eu vou ter certo A lógica De ter isso aqui Escondendo a armadilha É para acionar Quando eu pisasse Mas tudo bem Tudo bem Né Tá É Isso aqui foi De onde a gente veio Tá E agora Tem que ser Por fora Ah Só isso Cara Putz Então Aqueles que estão Lá embaixo É outro andar Eu não consigo Quebrar não Né Não Os que estão Lá embaixo É outro andar Que a gente vai ter Que Ir colocando As plataforminhas Para chegar lá Também Eu acho Dá para descer Aqui Acredito Tem outro aqui E tem esse portão Aqui também Será que eu consigo Quebrar isso Dá para quebrar Eu não sei Se eu estou Quebrando Nem a plataforma Que eu estou Pô Isso é zoado Cara Não é não Ah Não dá para quebrar Não dá para quebrar Agora eu acho Não dá para entrar Dá não E agora Ai tu me quebrou O jogo Ele não entra não Aqui não Xamã Cara Boa Matei Pelo menos O Xamã Não vai dar Para entrar Aqui não Cara Aliás Tem como entrar Assim Só vai ser Dando a roubada Com a cadeira Lá Lembra Cara Eu preciso Ver onde é que está Onde é que está A entrada disso Aqui dá Campeão Boa Agora sim Tá Ó A armadilha Aqui Né Ó Parecia até o nome Armadilha Tem não Aqui não tem não Ok Ah Conseguimos uma escadita Tá Tem mais um Xamã Aqui Deixa eu ver Se eu consigo Ó Tem mais uma Escada Aqui Brasada Ah pô Eu acho que vai levar Aquele outro Que a gente estava Eu acho Porque eu não vi A escada Não é não Tem gente aqui Nossa Eu nem vi O que aconteceu Bicho Tchau Tchau E aí